Os vírus e bactérias estão em todos os lugares, mas há alguns locais com maiores chances de contaminação, como ambientes que têm um fluxo maior de pessoas. Até mesmo o nosso corpo possui. Explica essa bióloga. Nosso corpo é composto de 10 vezes mais micro-organismos do que células. E esses micro-organismos que vivem no nosso corpo, eles podem causar infecções. Esses micro-organismos estão em todos os lugares e chegam até nós por meio de objetos, toques e também pelo ar. Os vírus, eles não são considerados seres vivos. Eles são partículas que causam infecção. Os vírus são responsáveis por várias doenças, conhecidas como viroses. As gripes e os resfriados são as mais comuns. Elas podem ter sintomas leves ou algumas complicações. A gripe, ela tem os sintomas mais fortes, né? Por exemplo, dores de cabeça, mal-estar, coriza, tosse. E o resfriado, a intensidade desses sintomas é mais leve. E a gripe, ela pode ter outras complicações também, como pneumonia. Qual o maior objetivo da vacina? É evitar as complicações, evitar as internações e os óbitos. Quanto mais pessoas você tiver vacinada naquele município, no estado ou no país, menos circulação do vírus você vai ter. Mas nem para todos os vírus existem vacinas. Então, ter bons e simples hábitos de higiene é fundamental. A gente tem que tomar cuidado com a saúde, a prevenção. A gente está com a nossa saúde com qualidade, com alimentação com qualidade, para a gente evitar síndromes gripais. Para se vacinar, é só se apresentar em uma unidade básica de saúde com os documentos pessoais e cartão SUS. Quem não se vacina coloca a sua saúde e das pessoas que ama em risco.